mas nós tivemos uma notícia quando eu digo assim quando eu digo que nós tivemos uma quando eu digo que as coisas não vão parar quando eu digo que as coisas estão só começando a gente teve aqui um pequeno spoiler quando trouxemos o David Agap que hoje só não veio no programa porque estava depondo no Senado que haveria um Twitter Files Brasil 2 e eu diria que veremos eu apostaria uma aposta educada de que nós teremos novas fases do Twitter Files e dessa vez o Twitter Files Brasil 2 revelou algo que também aconteceu nos bastidores sem nós sabermos nós imaginávamos que os influenciadores tinham uma certa condição e que eu era um influenciador uma certa condição de igualdade que eu estava de um lado o Nilip Feto tem mais seguidores do que eu obviamente é um cara mais influente principalmente entre as pessoas que os adolescentes e tal as pessoas com uma idade cronológica e mental bastante ainda aí abaixo dos 20 20 e poucos anos é normal para você poder entender o que eu falo você tem que ter atingido um certo grau de maturidade no caso do Nilip Feto não a gente vai ver um vídeo aqui dele daqui a pouco que vai mostrar isso mas nós vimos que havia uma curiosidade muito grande na transformação do Felipe Neto porque ele ele mudou muito né nós vimos uma mudança muito grande por exemplo lembrem desse vídeo aqui dele postam mensagens de que é uma invenção da mídia a crise não existe isso é tudo mídia golpista vai se fuder burro você é burro oi discurso de ódio detectei discurso de ódio oi eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só para os patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado é burro ou é corrupto está recebendo dinheiro para fazer isso humm uma pista de uma bolada vocês são um atraso para o Brasil um atraso para todas as investigações para todas as pessoas presas não há vergonha em mudar de ideia você votou no PT você votou na porra da Dilma você vestiu o 13 botou camiseta botou adesivo no carro não há vergonha em mudar de ideia agora pode assumir a merda que você fez e se mesmo assim você achar que está certo que o PT é a solução desse país que eles não são corruptos isso tudo é parte de um golpe eu espero que você vá para a puta que te pariu porque eu não tenho uma paciência com essa merda não estou ficando velho vai para o cara humm nossa ele está ficando velho ele perdeu a paciência ele não tinha mais paciência para quem votava no PT e aí subitamente depois eu não sei exatamente o que que aconteceu né que alguma coisa mudou com esse menino esse menino raivoso esse menino nas redes sociais e tudo mais alguma coisa mudou nele e nós começamos a perceber que talvez a coisa fosse diferente vamos vamos para os Twitter Files ontem o Elie Vieira o David Agape e o Michael Schellenberger publicaram uma nova fase dos Twitter Files e o que que diz essa nova fase vocês podem encontrar no próprio Twitter do Elie Vieira e na Gazeta do Povo né ela fala eles são inclusive parentes né Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome muito importante no espaço público brasileiro desde que acendeu o YouTube na década de 2010 criticando o gosto musical de adolescentes usando palavras muito duras contra o Luiz Jonas Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores em uma guinada ideológica que nós não sabemos o que aconteceu ele tornou-se cabo eleitoral do Lula na corrida de 2022 que levou o petista ao terceiro mandato como presidente e eu acho que o Felipe Neto pode ter tido um impacto real nessa eleição ora a gente está falando de uma eleição que foi 51 a 49 essa é uma eleição que qualquer coisinha pode ter tido um impacto real e aí esse realinhamento culminou no convite do governo Lula para que o Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em fevereiro de 2023 dedicado ao combate ao discurso do ódio e ao extremismo abre aspas abre e fecha aspas com foco especial na regulação de redes sociais poxa aquele cara que chamava os outros de burro que mandava se esconder não sei o que se explodir esse rapaz foi chamado para proteger contra o discurso de ódio e extremismo peraí o quão odioso e extremismo é burro ou é burro ou é corrupto está recebendo dinheiro para fazer isso de uma bolada burro vai se fuder eu não sei vocês mas talvez isso caracterize discurso de ódio extremismo quem sabe então só que foi além ele fundou um instituto uma ONG chamado Instituto Vero que abriu um programa de parceria com o TSE então a instituição inclusive patrocinou eventos do TSE então o que a gente descobre aqui o que o Michael Schellenberg está descobrindo aqui a HP etc que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter ao ponto de um funcionário sênior do Twitter ter proposto uma conversa particular entre ele e o Joel Roth que na época era o chefe de segurança da rede social que foi o homem que tirou o Trump do Twitter foi o homem que aloprou nos Estados Unidos esse convite isso é muito interessante foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação do Twitter ao jornalista que hoje jornalista Alan dos Santos que hoje está aqui nos Estados Unidos exilado então vejam que interessante o que os Twitter files acabaram mostrando para a gente eles mostraram os Twitter files mostraram para a gente que o Felipe Neto que era esse antipetista raivoso forma um instituto que começa a receber arrecadações precisamos saber de quem isso é uma coisa que o jornalismo investigativo precisa aprofundar e ao mesmo tempo passa a ter acesso privilegiado aos executivos do Twitter e coloca como sua forma um instituto toma como prioridade a censura de um jornalista ao ponto de realmente a coisa ter se tornado uma missão de vida desse cara do jornalista Alan dos Santos e nós estamos vendo que esse cara foi parado dentro do governo Lula então reparem o ciclo inclusive financeiro dessa história é uma coisa absolutamente impressionante você tem um instituto esse instituto financia o TSE e a pessoa que é dona e fundadora desse instituto tem conexão com o Twitter e aí o TSE manda o Twitter fazer as coisas então reparem esse ciclo maldoso como é muito difícil combater esse tipo de coisa e tudo isso acontecendo no manto da invisibilidade como se nada estivesse ocorrendo sem ninguém saber as escuras e obviamente o Felipe Neto respondeu e ele no X no próprio Twitter o que não deixa de ser deliciosamente irônico que ele utilize o X para fazer isso e ele publica aqui urgente leia tudo eu vou ler quase tudo Felipe ele falou assim Kiko Foguetinho continua direcionando os fãs a me atacarem eu não sei quem é Kiko Foguetinho porque eu não acompanho Felipe Neto eu não tenho a blindagem de Alexandre de Moraes imagina imagina querido você patrocina o Alexandre de Moraes como você não tem a blindagem do Alexandre de Moraes você é patrocinador do Alexandre de Moraes dos eventos do Alexandre de Moraes você o seu Instituto Vera é patrocinador dependo de vocês da imprensa para divulgarem a verdade ô rapaz se eu dependesse da imprensa eu estava ferrado eu já vi que você vai estar no UOL amanhã sabe qual foi a última vez que o UOL me convidou nunca o objetivo deles é proteger o Alan dos Santos um criminoso foragido na justiça que espalhou mentiras nojentas sobre a vacina e a pandemia e aí ele fala que algumas coisas da pandemia do Alan que eu não vou falar por causa do algoritmo do YouTube e ele falou usou a própria filha para mentir sobre a vacina aí olha olha que que bizarro a tese do Alan a tese dele mesmo que ele tem os motivos dele para acreditar nisso mas olha olha onde o cara vai o cara vai na filha na filha excepcional na filha especial e o Alan diz que vários médicos comprovaram que a imunidade da filha foi destruída pela quantidade de vacina que ela tomou se danificou o cérebro dela com a meningite e encefalite a quantidade de hidróxido que quebrou as barreiras que impediu o vírus de subir para o cérebro o Alan diz que tem essas informações e ele é um pai aqui falando da sua filha aí ele entra aqui falando em coisas o Alan nunca disse que foi vacina da vacina lá do vírus chinês o Alan disse que foram outras vacinas e aí ele parte para esse ataque que esse é o homem protegido pelo Elon Musk então ele diz que era um sujeito está sendo injustamente acusado mas como lembrou muito bem o Mário Frias o grande Mário Frias um abraço para ele aqui ele achou um tweet antigo alguém mandou para ele ou achou aqui um Filipe antigo do Filipe Neto dizendo por favor denuncie a conta baixa alguém está se passando por mim e aplicando golpe nas pessoas também acontece muito comigo tá Filipe o problema é que como você pediu a censura da minha conta eu sequer consigo pedir para as pessoas para avisarem que as contas que fazem falsas são negro tem uns malucos que ficam pedindo dinheiro de bitcoin investimento grupo de telegram como todas as minhas redes sociais são bloqueadas eu não consigo sequer me proteger e tá aqui ó só que a sua queixa é a seguinte como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora ou seja você admite a sua relação por trás dos panos com o Twitter e essa relação é uma relação absolutamente perversa perversa então nós estamos vendo que graças ao Twitter Files que o Felipe Neto não é só um rostinho feio ele não é só um cara que faz rádio videozinho para criticando o gosto musical e de cinema de adolescente ele é um agente ideológico e que agora está absolutamente exposto não é que ah o Felipe mudou de opinião e viu que o PT era bom a pergunta que eu faço e deve ser feita é quem instituto quem financia esse Instituto Vero quanto de publicidade de agências conectadas ao governo Felipe Neto recebe quanto que como que esse Instituto é financiado e que causas esse Instituto Vero financia além do Alexandre de Moraes repare isso é muito grave gente isso é muito grave a percepção de que alguém que estava operando com funcionários do Twitter por debaixo do pano para pedir a censura é ao mesmo tempo financiador do Alexandre de Moraes e depois passa a integrar um grupo de trabalho do governo Lula está tudo dominado por esses caras e o objetivo deles é calar a todos todos nós de Moraes Obrigado.